Dia para comemorar as conquistas das mulheres, mas também dia para refletir sobre os desafios a elas impostos, principalmente às mulheres pobres e pretas. Precisamos, portanto, implementar políticas públicas interseccionais para a garantia dos direitos humanos das mulheres. Oi, eu sou Leana. Eu sou funcionária do TR do Maranhão há 31 anos e estou na Coordenadoria de Orçamento e Finanças. Leana, mãe de duas filhas, Júlia e Mariana. O que eu tenho para falar a vocês hoje, no Dia das Mulheres, é o mesmo que eu ensino as minhas filhas, como eu as eduquei. Meninas, se respeitem, que vocês terão o respeito de todos. Meninas, se capacitem, porque, sendo assim, vocês vão adquirir confiança e vão conseguir o seu lugar e o seu espaço no seu trabalho, em todas as atividades. Como diz Rafael Noleto, onde quer que uma mulher decida estar, ela faz toda a diferença. Que possamos, cada vez mais, ocupar mais espaços e nos fazer presente. E são oportunidades que antes não existia para nós mulheres, principalmente na área de segurança. Eram as oportunidades que eram as restritas. E hoje, mulheres fazem parte, designam um bom papel. Sabemos que a responsabilidade é grande, mas a cada dia nós buscamos o objetivo para melhorias na nossa qualidade de trabalho. E eu só tenho a agradecer por eu ser mulher e compor uma equipe de segurança. Dia de lembrar da luta de tantas mulheres fortes para obterem os direitos que temos hoje. O direito ao voto feminino é um exemplo dos frutos desse esforço coletivo. Essas conquistas são feitas pela força, coragem e, ao mesmo tempo, sensibilidade das mulheres nos mais variados espaços da vida cotidiana. Mulher, cuide da sua saúde mental. Ela é fundamental. Cuidem da saúde de vocês, evitem o autoabuso e procure ajuda se for necessário. Felizes sejam todos os nossos dias. Ser mulher é ter a liberdade de escolha, seu espaço e direito à voz. Sem que sofra algum tipo de retaliação ou diminuição. Ser mulher é ser resistência, força e coragem. Dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. A necessidade é que se mantenha essa conscientização, exatamente no sentido de evitarmos as desigualdades de gêneros. Quero, neste momento, me referir às mulheres do Maranhão, especialmente do Poder Judiciário Eleitoral. Parabéns a todas. Parabéns para todas as mulheres trabalhadoras. Parabéns a todas as mulheres por este dia, símbolos de lutas árduas e de magníficas conquistas. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres.